Olá meus amigos, meu nome é Marcelo Henrique e você está acompanhando o canal da Cofebral no YouTube. O objetivo deste canal é trazer para você doses homeopáticas de conhecimento sobre algumas ferramentas que nós comercializamos em nossa loja física e também em nossa loja virtual. E nesse primeiro vídeo que nós estamos fazendo, nós vamos trazer para você uma ferramenta que vai substituir as trenas manuais e os metros manuais. É o novíssimo medidor de distância GMM30 Laser Bosch. Esse medidor de distância, ele é um medidor de distância laser, você pode efetuar medições até 30 metros e você sozinho pode fazer essa medição. Você não precisa mais de duas pessoas, uma para puxar a trena, aquela trena de 30 metros, 50 metros, tem que puxar até onde você quer medir. Pelo contrário, com este equipamento aqui, você vai efetuar essa medição sozinho. E ele vai chegar até você com essa caixa. Olha só, é um produto extremamente compacto, pequeno, leve e quando você comprar conosco essa ferramenta, você vai receber esta caixa. Vamos abrir, então, para verificar o que é que tem dentro dessa caixa. Olha só. Então você vai receber o medidor de distância com essa câmera aqui, com essa bolsinha aqui. Olha que bonito. Bem compacto. Muito pequeno, muito leve. Dentro da caixa, você tem os manuais e você tem as duas pilhas, pilhas AAA, certo? Você tem aqui o certificado de garantia que nós temos ali e o manual de instruções. Esse manual de instruções aqui, ele é grosso dessa forma, sim, porque ele vem em várias línguas, tá? A Bosch fornece este equipamento para o mundo todo. Então tem inglês, francês, português, espanhol, tem várias línguas aqui. Um certificado de garantia. Eu vou fechar aqui. Muito bem. Esse produto, ele utiliza duas pilhas, três A's, como eu falei, AAA, certo? E para ele funcionar, você vai abrir esse compartimento traseiro aqui, onde... Parece a câmera aqui, ó. Onde tem a capacidade... Onde tem aqui, ó, o lugar onde eu coloco as pilhas. Certo? Coloquei as pilhas. Se você observar, esse é um produto que ele tem apenas um botão. Um botão vermelho. E é esse o botão que você vai precisar. Simplesmente desse. Você dê um toque nele, ele vai dar um apito e ele já vai funcionar. Tá um pouquinho distante aqui, mas depois eu passo para vocês. Para eu efetuar as medições, é muito simples. Basta que eu, primeiro, pressione uma vez o botão e ele já... O laser, ele já aponta para onde... O laser já aparece e eu aponto aonde eu quero efetuar a medição. Certo? Eu vou fazer uma primeira medida, que é... Da minha mesa aqui, até a parede aqui em cima da nossa sala aqui. Vamos lá? Olha só. Da minha mesa até lá em cima, eu tenho 1.794 metro. Ou seja, eu tenho 1 metro e 79. Olha só. Vou colocar aqui para vocês verem como ele vai aparecer. Está vendo só que bacana? Vamos dizer que eu queira fazer uma nova medição. Então eu vou medir entre essas duas caixas aqui. Tá? Eu pressiono uma vez para que o laser seja ativo, ativado, né? Coloco, pressiono, seguro, ele já faz uma nova medição. E deu 0,75. Então, 75,6. Ou 75 centímetros, certo? Vou colocar ali. Se vocês observarem, eu vou mostrar para vocês. Ele vai, acima, ele vai trazer a última medição que foi feita. Embaixo, deixa eu mostrar para vocês, ó. Embaixo aparece a última medição feita. No meio ali, ó. 1.749 foi o que nós fizemos. E, lá em cima, ele aparece a soma das medições. Cliquei de novo. Ele já está preparado para fazer uma nova medição. Veja, pessoal. Esse é um produto moderno, simples de se utilizar. Para você que precisa efetuar medições, quando vai fazer algum tipo de orçamento, precisa medir. Se você leva um produto como esse, um medidor de distância laser, para fazer esses orçamentos, para tirar dessas medidas, eu tenho certeza que você vai demonstrar para o seu cliente que você é um profissional antenado às novas tecnologias e que está acompanhando a modernidade. Com isso, você pode até mesmo cobrar um pouquinho mais caro pelo seu serviço. Afinal de contas, você está utilizando ferramentas de precisão, ferramentas da laser. E eu tenho certeza que os seus clientes vão valorizar a tua mão de obra por causa disso. Se você gostou deste produto, clique na descrição do vídeo aqui embaixo que você vai ser redirecionado à página da loja virtual da Cofebral. Ali você vai ter um preço especial para você que quer comprar em todo o Brasil. É um preço especial para você. E para você que é de Maringá, se você quiser comprar no conforto da sua casa, entre em nosso site. Mas se você quiser, faça-nos uma visita em uma de nossas lojas. A Cofebral está localizada em Maringá em dois endereços. Na Avenida Brasil, número 4531, bem no centro de Maringá, com três estacionamentos conveniados. E eu vou disponibilizar no vídeo para vocês aí um pequeno mapa com os três estacionamentos que são muito próximos dali. Fica meia quadra da Cofebral, bem pertinho. Então você não perde tempo procurando estacionamento. Pode ir direto a um dos estacionamentos conveniados que você tem uma hora para efetuar. Você tem uma hora livre. Uma hora por nossa conta ali. É o tempo suficiente para você fazer as compras conosco. Então nós temos a loja da Avenida Brasil. E nós temos também a nossa filial também na cidade de Maringá, na Avenida Morangueira, número 1016. Ali nós temos o estacionamento próprio. Nós temos uma equipe qualificada, uma equipe treinada, constantemente pelos nossos fornecedores, pelos nossos parceiros. E por isso que eu digo, quando você procura a Cofebral, é a certeza de você ser bem atendido e de você comprar exatamente aquilo que você precisa para resolver a sua necessidade. Não é à toa que a Cofebral está desde 1970 fornecendo máquinas e ferramentas para a sua profissão. Mais uma vez, inscreva-se no nosso canal para você ficar por dentro das novidades. Nós vamos trazer outros vídeos, mais vídeos com outros tipos de produto, daquilo que nós trabalhamos em nossas lojas. E, se você gostou deste produto, clique na descrição do vídeo que tem o link que vai te levar até a página deste produto dentro da loja virtual da Cofebral. Pessoal, só tenho a agradecer a vocês. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. E até a próxima. Fiquem com Deus.